Fala galera, tá começando mais um vídeo Já vai deixando o like aí, beleza? Pra fortalecer o canal E meu Deus do céu Me mandaram uma ideia aqui hoje Que eu fiz essa aí eu não vou fazer não Essa eu não vou fazer nada Mas em pleno, 3h54 da manhã Eu lidei minha plena cabecinha no travesseiro E pensei Pra quê? Vou fazer Qual é a ideia, Zé? De ir na casa de alguém Encontrar uma casa e pedir que eu falo a gente com a porta encostada aberta Entrar e fingir ser da família Aí é loucura, né? Porque não pode não, né? Invasão, né? Você tá preso Preso? De novo? Não pode não, mas vamos ver como é que vai se desenrolar essa ideia Eu vim aqui numa comunidade mais tranquila, né? Ô, não, não sei, né? Eu nem conheço muito Eu fiz, olha Eu passei por uma casa e fiz o jogo fazendo essa aqui Essa tá com a grade meio em aberta Vou chegar lá e vou gravar essa pegadinha Vou deitar no sofá como se fosse da família E vamos ver no que é que vai dar, né? Vamos ver Agora tá cheio de gente aqui Eu vou chamar o pessoal já em todos os lugares que eu vou O pessoal me conhece Eu amo esse carinho Tá cheio de criança aqui É, agora vem É, agora vem o filho Bora, bora, chega, 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 chega Menino, vem não Menino, vem não Menino, vem não Ô, mano, eu sei da pele Ele vai, ele vai, ele vai, ele vai Bora, 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 bora Quem quiser o número do Bill, olha aí o Bill Tô com aquela câmera escondida, ó No estojo Olha a lente aqui, ó A TV tá ligada Eu acho que vai ser aqui mesmo Essa casa eu achei aberta E tem gente que eu tô escutando voz Eu vou entrar aqui, se tá no sofá Eu tô gravando aqui Fica gravando aí, vê se der algum B.O. Vou botar a câmera aqui em cima Filha da mãe 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 Que idioma é esse? Tô entendendo não. Que idioma é esse? Essa casa não tem cacinho, né? Quem me convidou aqui? Ele é assim pra casa não tem cacinho. Não, não é assim não. Foda-se agora, porque tá comigo, cara. Calma. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Vamos fofocar um pouco da vida do povo. Foda-se fofoca da minha vida. Não tem nada. Se você vir à minha casa, não é uma da minha casa, não. Calma. Minha casa é meu filho, é minha. Valzinha. Não, Valzinha não. Não, fora da minha casa. O que foi procurou? Pela porta. Mas quem me chamou? Calma, calma, calma. Mas quem me chamou? Calma. Valzinha, você não lembra de mim? Não, eu não. Minha mulher é um remédio, não tem um ataque aqui. É um remédio novo, é um remédio que tem 7 anos. É assim não, que bom. Sai da minha casa, sai da minha casa, sai da minha casa. Prima. Prima. Mas não, vem, prima. Da onde, menina? Bora pra fora. Calma. Mateuzinho. Vem, Mateuzinho. Quando a gente era nova, eu dormia assim no sofá de casa. Você fazia... Calma, calma, calma. Você fazia mingão pra mim direto? Eu? É, é, é. É, 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 é. Não, não, não. Vai dar água, mãe. Vai dar água! Calma, deixa eu... Vamos começar. Não, não tem que... Não, não tem que... Eu vou ter que entrar em contato com o ratinho pra vocês conhecerem a... Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não tem que entrar no meu filho do programa pra conhecer... Não, não forra! Saia o legal da minha carta. A gente faz exame de sangue... Não. Não, não forra! Pra conhecer que eu sou da família de vocês. Não te confedar demais, vai! Ah tá feio. Não tá errado. Calma. Aí chorar para o commissioner, olha aí. Calma, calma. Isso é bom domicílio. Esqueci até um bom... Calma, calma, calma. Eu vou fazer um domicílio, viu? Calma. Eu vou me ajudar quando eu fazer uma guiaia que eu vou bater. E eu vou bater. Eu não entendi nada. Não entendi nada. Calma, calma, eu vou sair, não, não, calma. Eu não tenho nada molhado, nem marido, eu não tenho dinheiro na minha casa, nem todo mundo deitado, eu só falo. Você é virgem, você é virgem. Não, virgem não, mostra bem, nem assim. Vigem Maria! O que que é virgem? Eu vou sair, eu não sou perigoso, eu não sou nenhum criminoso. Eu te disse, nós vamos ficar fora. Eu tô aqui dando uma entrevista algemado, eu sou o que, bandido, só porque eu fiz uma pegadinha que deu errado. É, eita, esqueci esse detalhe, né? Não, calma, calma. Tá levando a casa do seu. Calma, eu só achei, eu tenho quase certeza que você é minha avó e você é minha filha. Eu tô, eu tô, eu tô, tá, eu tô, 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 eu tô. Segura a alma, viu? E pode meter a água nele Calma, não, não, calma Sai da minha casa agora, irmão Vai, 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 vai Puta que pariu, meu irmão Uma pedra bastava Uma pedra bastava Doía, mas bastava Calma, moleque, calma, calma Vai, 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 vai Não, calma Calma, calma Mas que porra Calma Isso é pecado Jogar comida É pecado Calma, ai, meu Deus Meu Deus, Deus, Deus Tá bom Tá bom Eu quero um outro, vambora Sai da minha casa Eita, denso A confusão que causou, pelo amor de Deus Olha a confusão que causou, denso Oi, oi, oi Não, não, não Só pra, não, calma Não, não, calma Calma, calma Olha, olha, tem um menino gravando vocês ali Atrás do carro ali Não, 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 desculpe Desculpe, desculpe, desculpe Desculpe, desculpe Pegada, pegadinha abençoada, né? É, na verdade eu tava gravando Até meu irmão já perdi a palha Lara, jogando lá Olha já, moleque O gato tá cagando O gato tá cagando Eu acho Olha Eu sou com cagadeira Você que não dá pra ver Ele tá escondido Mas deu um tchauzinho ali Tchau Mas, não passa mais não Não, desculpe Me perdoe De verdade Me perdoe por ter entrado na casa de vocês Sem permissão Tá? Me perdoe Isso foi um erro meu Mas só pra gravar Eu posso colocar lá no canal? Pode ser Então tá bom Gente, meu Deus do céu A confusão que eu fui me meter Tamo junto Deixa o like Um pouco me ama Deu infarto aqui Pô, misericórdia Vai gente, tamo junto Tchau Fala galera Galera Tô aqui pra mandar um recado rápido Pra você Tô aqui pra falar de um site de jogos Gosta de jogar? Então escuta esse recado Gente, eu tô aqui pra falar da Blaze Se liga que é pra maior de 18 anos Tá? Jogue de forma responsável Porque tanto faz você ganhar Como você perder Então jogue de uma maneira responsável Ó, pra você depositar Você vem aqui nesse botão vermelhozinho E vai ter todas as opções Você escolhe a sua melhor opção E só vai Eu vou sempre no Pix, né? Que é mais rápido Então, só vai moleque Vamos lá, vamos jogar Gente, eu tô aqui na minha conta Com dois mil e duzentos e sessenta Eu vou botar aqui Mil e setecentos Que vai cair na cor preta Acabou de sair aqui Uma sequência enorme De vermelho Não é possível Que vai sair vermelho de novo Pelos meus capos Vai dar preto Tem que dar preto Pra nós ganhar Vai dar preto Vai Tem que dar preto 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 Ah! Pum! Ah! Ó, vai atualizar Ai papai Que delícia Atualiza Vai, atualiza 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 3 mil e novecentos e sessenta Agora eu vou retirar Porque é super rápido Então é isso, gente Cadastre-se com meu código Gerson2500 E ganha o bônus De depósito total De até cinco mil reais Só não vai quem não quer Tamo junto, viu? Até mais! Tchau!